As inscrições para o Enem deste ano terminam amanhã. Pela primeira vez, o pagamento da taxa de R$ 85 pode ser feita por meio do PIX. Ao vivo, o repórter Glauco de Queiroz tem as informações. Glauco, bom dia pra você! Oi, Natália, bom dia pra você e bom dia a todos, né? Isso mesmo, e os estudantes interessados, né? Devem fazer a inscrição até às 11 horas e 59 minutos da noite deste sábado na página do estudante. O Enem será aplicado em todos os estados brasileiros nos dias 13 e 20 de novembro. No mesmo dia, serão aplicadas as provas dos modelos digital e impresso. A opção deve ser feita aí no momento da inscrição. Para o participante não isento, a taxa de inscrição é de R$ 85 e pela primeira vez será permitido o pagamento por meio de cartão de crédito ou PIX. A estudante Gisela Barreto, de Aracaju, Sergipe, preferiu usar o PIX. Vamos conferir o que ela achou. Esse ano, o Enem conseguiu disponibilizar a opção de fazer o pagamento e a inscrição pelo PIX. O que, no meu ponto de vista, foi maravilhoso. Porque ano passado, até ano passado, você conseguia pagar pelo boleto ou pelo cartão. O que eu paguei pelo boleto, então a minha experiência é pelo boleto. Eu paguei, o meu foi tranquilo, só que eu já vi gente que teve que pagar no último minuto do prazo e às vezes o boleto não conseguia ser processado no tempo certo. Então, gera um sentimento de angústia, que é a última coisa que o estudante precisa nesse momento. Além do que, com o PIX, é aquele negócio que você não consegue esquecer de pagar o boleto. Então, eu achei maravilhoso. Eu achei super prático, super fácil de fazer. Eu achei super prático, super fácil de fazer.